Olha, a nossa equipe de reportagem recebeu a notícia de um assalto que ocorreu agora há pouco aqui na Frederico Figueira, aqui no ramal. E nesse momento nós iremos conversar com a vítima, que acabou tendo a sua moto subtraída. Aqui, Anselmo, olha aqui a imagem da moto. É justamente aqui a Driliane, a proprietária da moto. Como é que aconteceu isso aí, Driliane? Eu vim vindo da escola, do Arimatea, com a minha comadre. Esse é o percurso que a gente faz toda noite, mesmo horário. Aí a gente veio, quando chegamos ali próximo à esquina da Biasa, eu observei, né, que eu vinha na garupa, geralmente quem traz só eu, hoje quem trouxe foi ela. Aí eu observei que vinha duas, vinha dois, tipo um carro, porque vinha bem rápido. Só que eu imaginei assim, meu Deus do céu, um carro, tipo uma moto de uma cor e outra de outra cor, o farol. Aí a gente pegou e veio. Quando chegou bem aqui próximo à esquina da esquina, eu percebi que eles aceleraram, né. Aí quando eles aceleraram, chegou bem aqui isso na esquina, eu falei pra minha comadre, minha comadre, veio um carro aqui atrás, ele veio muito rápido, vai pra acostamento. Aí ela beirou, só que no que ela beirou, eu percebi que eram duas motos. Quando a gente chegou bem aqui assim, o rapaz já foi, o que vinha na moto de LED, passou na frente e o de trás olhou pra gente. Aí quando ele olhou pra gente, ele seguiu e o de trás já foi descendo e puxando a arma. Já puxou um 38, aí falou, passa a moto, passa a moto. Aí eu só pulei da garupa e falei, entrega, 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 leva. Aí o que tava pilota na outra moto, que vinha com o que levou a minha, disse assim, pega o celular, pega o celular. Aí foi, eu entreguei os dois celulares, ele disse assim, cadê o celular? Eu falei, tá todos os dois aí, leva tudo. Ele pega a mochila, eu falei, só tem caderno. Aí ele me dá a mochila, aí levou a mochila, levou a moto, levou tudo. O capacete ele deixou, ele foi sem capacete. A moto é uma pop branca, 2018. A placa, eu só tô esquecida da letra, mas a numeração é 5532. E ela tá sem retrovisor. Olha aí. E eles chegaram a efetuar algum disparo de arma de fogo? Não. Ele só colocou a arma na minha comadre, ele botou a arma nela mesma, pediu pra ela entregar. Aí eu falei, entrega, entrega, entrega. Aí ela foi e entregou a moto. Cadê a comadre? Ela foi pegar o documento dela e o documento da moto, pra poder a gente ir atrás. Primeira vez que você tá sendo assaltada? Primeira vez. Primeira vez. E por incrível que pareça, hoje mais cedo eu tava pensando nisso. Situação horrível. Fazer o quê, né? Tanto que a gente rala pra conseguir as coisas. Eu tenho uma mãe de 84 anos. Eu tenho três crianças que dependem de mim. Dependem dessa moto. Aí a gente vai pra escola pra terminar, pra ver se a gente consegue alguma coisa. E acontecer isso com a gente? Olha aí, pessoal. Sentimento de revolta total. Aqui tá a vítima, Deilane, que acabou aí tendo a sua moto tomada de assalto, uma pop branca, tá? E se você souber do paradeiro dessa motocicleta, ou mesmo aí dos meliantes, que segundo informações, já estavam cogitando a informação de que eles estariam ali já pela região da Coabinha. Então, fico alerta. Pra você que está aí voltando da escola, todo cuidado é pouco. Cuidado redobrado, atenção. Você que tá na porta de casa, com sei lá, outras horas, cuidado. Que infelizmente tem esse tipo de gente que tá aí à solta, justamente pra fazer assalto. E a nossa equipe vai tá acompanhando de perto pra ver o trabalho da polícia, o empenho. A polícia, inclusive, a viatura já passou por aqui e já está na captura desses indivíduos.